Vamos falar mais um pouquinho aí sobre a placa de mordida. Bom dia, Má. Bom dia, Cí. Bom dia, bom dia. Beleza. Agora que eu vi que você estava chegando aí. Então, vamos lá. Espera aí, eu vou voltar um pouquinho, só aula, não muito. Só para a gente, recapitulation, recapitulation. E eu coloco algumas coisinhas aqui. Então, espera só um segundinho. Vocês não estão vendo nada ainda? Estou compartilhando a tela? Não, não é? Acho que não. Ok, agora vai. Então, nós estamos vendo a placa de bruxismo, a placa ouroplana. A plana, alguns chamam de Michigan, né? Agora, o nome geral dela é placa de bruxismo, que pode ter guias também anteriores. Inclusive, eu mandei uns PDFs para vocês, interessantes, aí, falando quando usar placa, formas de fazer, quais deram mais resultados, né? Então, com até uma revisão bibliográfica, né? Que é legal para a gente ver como as coisas foram caminhando, né? Olha a placa plana aí, né? Então, vendo aí, deslizando, a placa bem lisa, plana, né? Para dar essa sensação de liberdade, a gente esquecer a nossa posição habitual, né? Então, a gente acaba esquecendo essa posição de mordida que a gente tem. E aí, a gente tende a ficar numa posição centralizada, com os músculos relaxados, né? Então, algumas formas de fazer, eu cheguei a comentar com vocês, né? Então, a placa de mordida prensada, né? Que a gente faz com cera, e aí vai para a mufla. Aí tem a variação de técnica, que pode ir só a cera para a mufla, ou a cera com um modelo, que é ideal, né? Prensar a resina sobre o modelo, que você tenha uma maior fidelidade, né? No encaixe dessa placa, porque a cera distorce, né? Se ela for sem o modelo e ela distorcer, a placa vai sair distorcida, né? Então, variações de técnicas das técnicas, né? Então, a aplicação sobre o modelo, já aplicando a resina direto sobre o modelo. Aí é uma resina auto-polimerizável, né? Que existem várias cores, várias marcas. E aí tem a reação química lá, da amina terciária com o peróxido, que acaba polimerizando, gera calor, ela esquenta, é bom por pressão, para ficar mais resistente, menos porosa, mais transparente, né? Então, aplicação sobre o modelo. Uma forma mais rápida de fazer. E também o plastificador a vácuo, né? Que tem placas de diferentes espessuras, também diferentes materiais, resilientes também, e que a gente consegue também produzir uma placa de forma rápida, né? Esse material absorve um pouco de água, né? A rígida, por exemplo. Então, ele tem menor durabilidade, né? Ele é bem hidrófilo, esse material. Ele absorve mais água do que o metilmetacrelato, né? Hoje temos também as placas, né? Que a gente faz escaneando a boca também, né? Aumentando um pouco aí, aprofundando a aula passada, né? Então, é uma tecnologia ainda cara, porque você precisa de um scanner ou alugar um scanner, né? Mas, assim, está cada vez mais, né? A parte de impressão, né? De placas, por exemplo. A parte de impressão. Tem várias impressoras, né? Várias marcas. Eu estava dando uma olhada aí como que elas fazem. Bem interessante. Depois eu vou ver se eu separo uns vídeos, né? E eu tenho muito ainda para aprender com isso, mas a gente acho que não vai ter como fugir desse mercado aí, né? Então, interessante a forma que é feita essas impressões aí, né? Inclusive, eu ouvi algumas que são com a ajuda da luz e tudo, né? Fotoativação. Interessante. Ok. Então, a placa, ela tem que encaixar os dentes do paciente, né? Ela abraça em torno de dois milímetros a vestibular para travar essa placa na boca. Geralmente não tem grampos. Ela tem que ser bem plana, encostando a maior quantidade de dentes possíveis. As cúspis de trabalho, né? Que são as principais aí para encostar. Não precisa tocar a cúspis de balanceio, tá? Embora alguns façam tocando tanto a cúspis de trabalho quanto de balanceio, mas muitos livros mostram que a prioridade são as cúspis de trabalho encostarem na placa, tá? Na placa, né? Então, quando a gente bate um carbono ali, fizemos a placa, a gente pega um carboninho bem fininho, né? De boa qualidade, né? E aí a gente vai ocluindo o modelo, sem dar pancada, que pode quebrar as cúspis, né? Vai ocluindo e vai vendo onde encosta. O ideal é que tenha maior número de pontos encostando, né? Então, se tem poucos pontos encostando, a gente marca esses pontos, vai com a broca, tira esses pontos de leve, apaga todos com a broca e tira um pouquinho da resina e oclui de novo. A tendência dela é encostando cada vez mais, porque vai tirando os pontos onde encosta, tira e baixa mais um pouco, tira, baixa mais um pouco, até que chega um momento. Se tem uma grande quantidade de pontos encostando, os dentes anteriores, aí passa aquela fase de pulir, né? Pulir o acabamento e deixar ela lisa e com a função, sem tirar os pontos. Não, os pontos de carbono tiram, mas tem que continuar encostando. Então, aí seria uma situação aí dos pontos encostando aí na placa, você está equilibrada, né? Essa placa, a pessoa, quando faz esse ajuste, ela está na oclusão habitual. Então, ajustou na oclusão habitual e deixa bem lisa. Depois que a mandíbula acaba adquirindo uma posição correta, pode ser que mude esses pontos, porque a função da placa realmente é encontrar a posição correta e ela mudando a posição da mandíbula, pode ser que passe a tocar em algum lugar alto, pode ser que deixe de tocar em algum lugar, porque a mandíbula mudou de posição. Por isso é muito importante que o dentista não só entregue a placa, tá, tchau, um abraço, e que tenha a manutenção, né? Um ajuste dessa placa, a pessoa chegando lá no consultório com a placa na boca, já usando algumas horas, para a mandíbula estar na posição correta. Aí vai ser feito um outro ajuste, e vai cada vez mais fazendo com que a mandíbula fique o maior tempo possível na posição correta, com contatos bilaterais simultâneos, se necessário, com guias nessa placa, deslizando, simulando aquela protrusão e a proteção mútua dos dentes anteriores, protegendo os posteriores, que já estão protegidos, porque tem resina, né? Mas a placa simulando esses movimentos com a guia canina e tudo mais, né? Então, essas guias de desoclusão, o dentista pode acrescentar depois. Depois que ele achou a posição correta da mandíbula, vamos dizer assim, já fez alguns ajustes, a pessoa está melhorando, o dore está melhorando, né? Então, ela tem um problema, um DTM, uma disfunção, a mandíbula está fora, ok, achando a posição correta, aí ele pode depois, com resina de rápida, acrescentar a guia canino e incisivo na parte anterior, porque ele já achou a posição. Então, por isso, muitas vezes, o dentista pede de imediato a placa plana, para a primeira pessoa acostumar e achar a posição correta. E depois, ele já faz as guias, quando ele achar necessário, tá? Ou, às vezes, ele pede, já manda com guia, tá? Então, aí vai de dentista para dentista, né? Mas a placa com guia, a gente percebe esse volume maior aí, na parte anterior, né? Por quê? Vai simular o central ali. Quando a pessoa deslizar, os dentes anteriores, vem raspando na resina e tem uma rampa para baixo, para baixo e para frente. Então, simulando que os incisivos estivessem ali, mais para baixo, né? Na borda da placa. E a mesma coisa no canino. Quando ela desliza para o lado, ela vai ter uma rampinha ali na região do canino que vai desencostar os outros dentes. Então, normalmente, a placa com guia, ela é grossa na frente e atrás plana, né? Encostando todos os dentes quando oclui, né? Olha lá, guia funcionando do canino. Fez lateralidade, subiu uma rampa, desencostou todo mundo, né? Um guia canino na placa, né? Ok. Então, olha aí, estou fazendo isso na cera, é outra técnica, né? Aí eu vou fazer o quê? Prensada. Então, isso eu faço com cera. É importante que essa cera esteja bem lisa, né? Já com uma espessura também adequada, para depois que prensar, você olhar assim, e a placa ficou fina. Então, se for para errar, erra para mais. Faz a cera um pouquinho mais grossa, que depois você ajusta também, né? Então, essa, por exemplo, eu engrossaria um pouco, né? Você vai prensar assim, aí já vai ficar fina, vai precisar ajustar, polir, muitas vezes fura, né? E às vezes o paciente usando um mês, não fura, você entrega a beleza, mas depois de um mês já fura também, né? No próximo ajuste, vamos dizer. Então, erra para mais, né? Faz um pouquinho mais grossa, e depois a gente ajusta depois, para não perder todo o trabalho, né? Então, outra opção, fazer a placa com grampo também. A vantagem é que você pode ajustar a retenção, né? Ah, está soltando, então vai lá e aperta um pouquinho o grampo, aproxima ele do dente e na parte interproximal, né? Então, a placa ganha retenção novamente. É um outro estilo, mas reparem, onde a cúspide de trabalho vai ocluir, que seria próximo daquela região do sulco principal, dos dentes inferiores, né? A cúspide de trabalho superior, as linguais superiores, elas vão ocluir ali na resina. As vestibulares vão ficar livres, vão ficar livres porque são cúspides de balanceio, não tem resina ali embaixo para ocluir as vestibulares superiores. É o que eu falei, o importante é tocar as cúspides de trabalho. Quando a placa é em cima, são as vestibulares inferiores que tocam lá na placa. Quando a placa é embaixo, são as palatinas superiores que encostam na placa. Aqui, em um dos artigos que eu mandei para vocês, que falava sobre tipos de tratamento para disfunção, tipos de placa, ele comenta o GIG. O GIG, tá? O GIG é uma placa anterior que a gente faz quando existe alguma urgência. O paciente travou, está morrendo de dor de cabeça, dor na mandíbula, dor nos músculos, dor nas costas, está tudo lascado. e provavelmente é devido a essa mordida, ou estresse. Então, a gente consegue fazer uma bolinha de resina ali, que geralmente é usado duraleia, essas resinas de polimerização rápida, e encaixa nos dentes do paciente anterior, essa parte anterior, e a pessoa morde peronomúrteo. Fala, não morde muito. Então, aí para, sim. Às vezes a gente põe lá atrás um palito, ali ele põe alguma coisa, não sei se é cera para a pessoa morder ali atrás, e ela parar, senão vai furar o GIG. E tem que ter essa posição aí de relaxamento, que é mais ou menos, abre uns 3 milímetros, quando a pessoa fica relaxamento, a DVR, abre mais ou menos uns 3 milímetros. Esse espaço aí é que tem que manter para ela ficar numa posição de relaxamento, sem encostar os dentes. Então, isso aí vai ter uma guiazinha anterior, como se fizer raspar para frente, escorrega ali na resina e desencosta os dentes posteriores. Isso dá um efeito de relaxamento, mas isso é para curta duração, é para uma urgência. A pessoa não pode ficar usando isso aí muito tempo, primeiro porque vai que engole, vai dormir com isso e tal. E os dentes, o ideal é que encostem todos em uma placa de relaxamento, não só os dentes da frente, para ela funcionar melhor. Então, é uma coisa... GIG é o nome, J-I-G, é um tratamento que o dentista usa às vezes. Eu acho difícil ele pedir para um técnico um GIG. Faz um GIG para mim, já que já moldou, eu pegue a placa logo. Então, é só para vocês conhecerem que existe, que é uma técnica de tratamento aí. Tem também outras placas que o artigo comenta que a gente vai fazer removível. A placa de altura, ou placa batente anterior, muitos chamam de placa batente anterior. Então, encosta os dentes anteriores ali, ou removível, nesse caso, é fixo. Tem um metal que vai lá para a banda, está colado, e, como eu já disse, uma das perguntas aí é um ótimo tratamento para quê? Para a criança que tem mordida profunda, já um adolescente. Mordida profunda em criança é normal, em criança com tudo, o dente de leite. Mas, conforme vão ir opcionando os permanentes, e continua com a mordida profunda, ou seja, morde o céu da boca, o overbite muito acentuado. Então, esse é um tratamento interessante, porque daí os dentes posteriores, eles vão instruindo um pouco, porque eles não estão encostando, só estão encostando na frente. E isso daí vai dar relaxamento, porque a pessoa já vai esquecer onde oclui, vai estar a liberdade de movimentos, bem polido, às vezes faz com um pouquinho de guia, se desejar o anterior, uma rampa. Então, já vai dar um certo relaxamento, esquece a forma de ocluir. Então, também é usado, às vezes, como esse artifício para bruxismo. Mas é ortodontista, geralmente, que indica isso para a mordida profunda. Ok. Então, essa daí, placa batente anterior, ou placa de altura, então, alguns nomes para esse aparelho, pode ser fixo ou removível, nós vamos fazer removível na aula presencial de orto. E também as técnicas todas da plastificadora, as rígidas, como eu já citei, as resilientes. As resilientes, é mais indicado para quem aperta só, não para quem range deslizando. Então, mas, o ideal é sempre rígida. Às vezes, a pessoa pega essa resiliente e não relaxa, ela fica travando na posição, apertando até furar, até rasgar. Então, o ideal é a rígida mesmo. Isso, inclusive, o artigo, o segundo que eu mandei, ele tem umas conclusões ali que eu achei interessante, e uma delas é que as rígidas funcionaram melhor para os pacientes. Então, normalmente, a gente faz o metilmetacrilato, que pode ser termo ou alto, polimerizável. Então, ou ele vai na mufla e precisa calor, ou ele endurece ali, polimeriza sobre o modelo. Então, sempre deixar bem claro que o dentista, a técnica que você sabe fazer, a técnica que você prefere, e o que você está vendendo. Então, placa de mordida, a alto tem seu valor, a termo tem seu valor, a feita na plastificadora, tem seu valor, você calcula o preço, e diferencia a placa, para o dentista saber o que ele está consumindo. Na verdade, o paciente. Então, a técnica, que não é por scanner, que é outra opção, a gente vai precisar que o dentista molde. Então, ele vai usar uma moldeira de estoque, pode ser silicone para moldar, pode ser alginato, então, geralmente, esses materiais, silicone por condensação, silicone por adição, quando é o mais preciso de todos. Então, esse passo é muito importante, a moldagem do paciente. Se tiver uma moldagem que não tem o último dente, complica. Se ele moldou ali e não copiou o último dente, você fala, olha, a placa só vai até o penúltimo dente, tudo bem? Porque o ideal era você moldar esse último dente melhor, que abrace todos os dentes. Porque o dente não está na placa, às vezes, ele pode destruir. Todos estão imobilizados, menos um. O que acontece com ele? Pode movimentar, sair da posição. Os dentes... Então, é muito importante que a moldagem do dentista esteja boa, uma cópia fiel, senão, depois, a placa volta, não encaixa na boca. Não encaixa. E, às vezes, a culpa cai no técnico. Mas o principal é essa moldagem. Então, é muito bom também duplicar esse modelo. Na hora que você recebe esse modelo para a placa, se você vai fazer termo, esse modelo quebra se você prensar sobre o modelo. Então, já duplica esse modelo, já fica com dois. Então, quando a placa estiver pronta, você testa, ver se ficou bom. Inclusive, no articulador, faz um ajuste no articulador, a placa já chega encaminhada para o dentista, os ajustes. Então, normalmente, o dentista manda a relação maxilo-mandibular, que é a mordida do paciente, habitual do paciente, que é a posição que ele está acostumado. Então, a gente monta isso na charneira ou no articulador. Aliás, eu vi um vídeo hoje do aluno Ícaro, o Ícaro, Flight of Ícaros. Um vídeo legal, ele ensinando a fazer placa de mordida. Quanto tempo? Não tenho ideia de quanto ele se formou, mas é um aluno sempre muito bom. Já trabalhava no laboratório, já tinha experiência como aluno. Uns três anos, acho, Mas acho que uns três anos. Três. Acho que é mais, hein? Bom, não sei. Foi quando você saiu de licença, ele estava lá. Ah, tá. Estava no primeiro ano. Eu não lembro. Realmente, eu não lembro. Depois a gente... Estava no primeiro ano que a Laura ainda chamou ele de Ícaro. Ícaro. Então, a gente monta no articulador, monta no articulador. Então, abraço, Ícaro. Ícaro, plano horizontal de Frankfurt, são alguns planos que a gente usa para montar com arco facial ou com a mesa de camper, ou com a mesa de camper. Eu mostrei o arco facial da passada, mostrei a mesa de camper para montar o modelo, a forma ideal, ali, o modelo bonitinho, sem bolha, ocluindo, bacana. Então, pronto para fazer a placa para esse paciente que está com dores de cabeça. Então, vamos fazer alguns tipos de placa. Então, normalmente, a placa vai ocupar esse espaço de 3 milímetros, mas, como eu disse, é melhor aumentar um pouco mais para realizar a placa para você ter uma sobra, para poder ajustar, para ela não ficar fina quando ela estiver pronta. Então, eu normalmente aumento 5, 6 milímetros no articulador. Então, isso depende também das alturas das cúspides do paciente, não é uma regra. Então, a altura das cúspides varia de paciente para paciente. Então, a gente vai lá e aumenta a dimensão vertical, em torno de 5 risquinhos, 6 risquinhos, que é para desencostar os dentes. Olha lá, desencostando, a gente vê esse espaço que a placa vai ocupar, vai ocupar. Então, beleza. Então, aí a gente tem o que? A linha, a linha que abraçaria a vestibular, tanto no superior quanto no inferior, em torno de 2 milímetros, é o suficiente para ter retenção e não forçar os dentes. abraçar demais, a placa não entra. Começa a ir na parte repentiva do dente, ela nem entra. Então, o limite é 2 milímetros e, às vezes, a gente tem que diminuir um pouco isso, senão a placa não entra ou fica forçando os dentes. E tem que diminuir sempre com cautela, porque, de repente, ela fica soltando. Então, tem que ir diminuindo devagar. Muito bem. Então, é bom abraçar um pouquinho o palato, sair um pouco dos dentes, porque, às vezes, a placa com os ajustes vai ficando fina na região cruzal. E, se não tiver uma área um pouco mais grossa, ela quebra. Então, essa área mais grossa vai ser por palatino ali, ou por lingual no inferior. Então, essa área respeita os 3 milímetros de espessura da resina, 2 milímetros, que é a espessura adequada para ter resistência. Então, vamos fazer com resina alto. Primeiro passo, vamos fazer direto com resina alto, sempre usando a proporção correta. Então, uma de líquido, 3 de pó, da cor que você quer. Pode misturar o colorido ali, tem pigmento, às vezes, líquido, que você pode incorporar no líquido. Então, técnicas marmorizadas, depois a gente põe o pigmento. Então, tem várias formas de fazer, mas se eu misturar essa resina direto para o modelo, ele vai escorrer na vestibular, justamente, eu quero abraçar só 2 milímetros. Então, antes de misturar a resina, eu vou lá e faço uma barreira de cera, então, bem lisa, porque se a resina cai sobre a cera, ela fica lisa também, porque a cera está lisa. Então, se ela tiver a cera toda irregular, a resina cai naquele lugar irregular e fica irregular. Então, tentando deixar essa cera bem lisa, sem muito remendo, plastifica, tira o excesso, gruda no modelo, contorna os dentes, o que é abraçando? a resina vai abraçar 2 milímetros da vestibular desses dentes e a cera, eu estou fazendo alívio também, I want you, alívio, cera nas áreas retentivas ali do modelo para que a resina não enrosque entre os dentes ali, então, no espaço entre os dentes ali maior, nos diastemas, então, na lingual, ali, algumas regiões que poderiam enroscar a resina e depois, na hora de eu tirar a resina, quebra os dentes, né, então, com resina de rápida, muitas vezes quebra os dentes, né, também, ah, eu queria um modelo inteiro para entregar para o dentista, mas na hora, alguma área que você falha aí, na área retentiva, né, a resina abraça, na hora que você tira a resina dá quebradinha no dente, né, então, às vezes acontece, por isso que é bom, às vezes, já ter duplicado o modelo, independente da técnica, você tem um modelo para entregar de volta, né, então, ok, aí estamos passando o seu laque, que é um isolante para resina, né, com a resina de rápida, alguns passam vaselina, tá, a resina, a vaselina é gordura, ela pode dar uma contaminada na resina, e interferir um pouco na polimerização interna ali, tá, mas muito, é comum usar a camada finíssima de vaselina, ou o isolante adequado, que a gente chama do seu laque, né, então, tem várias marcas, tá, mas ele é a base do quê? De alginato, né, é um líquido de alginato que você passa, ele seca e deixa uma pele fina, que evita que a resina grude no modelo, tá, então, parece uma gosma, que às vezes, ela ficando muito gosmenta, pode pôr um pouquinho de água para diluir de novo, né, quando ela começa a ressecar com o calor, tem que deixar o pote bem fechado, né, então, vamos lá, mistura a resina aí, meu filho, misturou três para um, pôs um roxinho aí para ficar mais bonita, o roxo também, ao contrário do amarelo, evita que o aparelho amarele mais rápido, né, estou enganando, na verdade, ele vai amarelar, mas o roxo é a cor contrária do amarelo, é a cor complementar, né, então, olha lá, vamos colocando a resina ali no cruzal dos dentes, vai colocando a resina, vai umedecendo, quero ver um pôr o dedo, né, então, olha o tempo, olha o reloginho, olha o reloginho, oclui, não esquece de aumentar o pino, senão vai esmagar a resina ali, tem espaço, olha lá, marquei, marquei a oclusão dos dentes, foi pressão, foi na panela, né, ok, estamos lá com a placa na pressão, em alguns minutos, ela polimeriza, tá, polimeriza, então, 10 minutinhos, 15, com esse calor, quase que na hora, muito bem, aí você tem aí as marcas da oclusão, né, olha lá, você fez a placa já dentro dos limites, deixei lisinha, abraçando os dentes, a placa não invadiu o vestibular, porque tinha cera, né, então, eu removi, ela não grudou, porque estava isolado, estava também com alívio de cera nas áreas retentivas, eu não lembro se quebrou o dente, ou não quebrou, vou ver daqui a pouco, então, olha lá, tem umas marquinhas que eu pintei ali, que são como se fossem piscininhas, onde ocluíram os dentes, ocluíram os dentes, né, então, eu marco o fundo da piscina, o fundo da piscina é onde encostou a ponta da cúspide, das cúspides de trabalho, as cúspides palatinas superiores, o fundo da piscina, então, eu vou passando a broca, plana assim, como se eu tirasse a piscina toda, só vai ficar o fundo da piscina, as paredes da piscina, eu quero tirar, a borda dessa piscina, eu vou tirar, então, eu vou passando a broca, plana, olha lá, o fundo da piscina ficou, ou seja, ela está encostando, o dente está encostando, e não trava mais nas bordas da piscina, porque a placa de mordida não pode ter trava, não pode ter marca, se a pessoa morde ali, fala, ah, aqui que eu gosto de morder mesmo, aqui que eu estou acostumado, e não sai dali, né, então, eu vou tirando, e vou deixando, então, ela plana, porém, encostando, aí eu passo bastante lixa, lixa, eu passo geralmente lixa d'água, existem lixas, específicas, lixa d'água é com água, senão ela mancha, e sempre da grossa para fina, uma lixa grossa, para tirar marcas da broca, a drila deixa as marcas, tirar aquelas risquinhos, paralelos da broca, então, não muito grossa, senão você vai perder os contatinhos que você fez, né, então, eu passo geralmente uma lixa 120, só para tirar a marca, depois uma 400, que já começa a dar um brilho, e uma bem fina, tipo lixa 1000, aí está praticamente polida, né, uma lixa 1000, né, de granulação, então, ela é bem fininha, e aí você vai para o torno de polimento, tá, então, ali é uma placa auto polimerizável, quais as desvantagens dela? Ela, ela tem monômero residual, essa é a principal desvantagem, por isso que eu evito dar polimento químico, porque você contamina mais ainda com aquele cheiro de monômero, né, então, ela fica, e ela pode perfurar, quando você mergulha no monômero quente, que é o polimento químico, se tiver alguma área da ponta da cúspida, ali que está fininha, na hora que você tira a placa, tem um furo ali, ela derreteu aquela, aquela parte da resina que estava finíssima, aí você fala, e furou a placa, né, vai ter que fazer outra, ou reemendar, né, porque cobria um pouco a resina de alto, gruda com resina de alto, você vai lá, passa mais uma camada, umedece ela com monômero, passa mais uma camada por cima, tentando não deixar emenda, e engrossa ela, também dá, a resina alto com resina alto, não vai diminuir a qualidade do trabalho, o problema é você reemendar a resina termo, porque daí você pô, você fez uma resina aqui, não tem monômero residual, e você vai lá e põe um remendo, para tapar um furo, por exemplo, isso daí na boca, em alguns meses já dá o sinal, a resina que foi de rápida, ela começa a ficar amarelada, começa a dar, a emenda do remendo começa a aparecer, e aí o tempo mostra o seu remendo, não se engane, que você enganou o dentista e o paciente, depois ele volta, fala isso aqui, esse negócio aqui, que está marcando aqui, então o dentista vai se ligar, que você deu um remendão, então não vale a pena, faz outra termo, se furar, agora, a de rápida não é remendo, é o mesmo material, a qualidade é a mesma, então é uma placa mais provisória, ela não vai durar tanto tempo, essa placa auto-polimerizada, ela amarela, ela desgasta mais, ela é menos resistente, desgaste, ela é marcando mais rápida, a mordida do paciente, você tem um bruxismo elevado, então na segunda parte da aula, falaremos sobre a termo, sobre a termo, então vai cair a conexão aí, e então vamos falar sobre a técnica de fazer com resina termo, que eu acredito ser, a literatura que a gente compartilhou com vocês também confirma, que é a placa mais duradoura aí, a placa termo-polimerization, bom, então, antigamente, eu, às vezes eu arrisco, às vezes eu ainda faço isso, porque sou eu que faço, mas eu acho que ajustar no articulador é muito legal, agiliza muito, então pegar o modelo, que se recebeu do dentista, ou no meu caso, do modelo que eu moldei do paciente, e já pegar, fazer uma placa de cera, e prensar, você vai ter a placa na mão, mas você não vai ter o modelo de volta, e aí você não consegue ajustar, no articulador, isso daí vai na boca, e putz, vai tempo para ajustar essa placa, toca no fundo, e depois ela não encaixa na boca, tem que ficar desgastando, é uma hora de ajuste na placa, mas eu fazia assim, eu recebi o modelo, eu já fazia a placa com cera, fazia a placa com cera, por exemplo, o superior, abraço os dois milímetros, eu vou pondo umas tirinhas de cera, para aumentar, para engrossar ela, por exemplo, olha os dentes inferiores, aqui não estão encostando na placa, tem um espaço vazio ali, então eu ponho umas minhoquinhas ali, e vou passando a espátula derretida, vou aderindo a cera, deixando uma mesa plana ali, até encostar lá, encostou, está a marca do dente ali, então eu vou fazendo a placa assim, e no caso, aí eu não isolei nada, essa cera está grudando no modelo, ela vai grudar, só vai sair se eu jogar água quente, essa cera aí, está grudada no modelo, aí eu vou fazendo, fiz a guia, faço a lateralidade, vejo se está subindo ali no canino, a parte anterior, eu fiz um pouco de guia também, tal e coisa, aí tudo bem, está todo mundo encostando, o cúspide de trabalho está encostando, o outro está encostando, vai deixar uma marca de dente ali, mas depois eu tiro, igual aquela forma que eu falei, que vou pintando as piscininhas, vou planificando, se tiver nascer alguma marca de dente, é só para ter certeza que está encostando, do que eu fiz isso, é importante estar encostando, e depois eu planificar, então eu tirei do articulador, aí que vem a variação, tem gente que gosta, eu não quero quebrar o modelo, eu não quero, eu não quero duplicar, então, eles, por exemplo, hidratam o modelo, e aí a cera não gruda, hidrata bem o modelo, deixa lá uma meia hora na água, com um pouquinho de detergente, aí você faz a cera, não vai grudar, ou passa o isolante de cera, tem um isolante de cera, que a gente usava muito, como é que chama mesmo, aquele isolante, fugiu o nome, enfim, tem isolante para cera, você comprando na dental, espirra lá, e aí a cera não gruda, aí você consegue remover a cera, e botar a cera no muflo, sem o modelo, só que é importante, que essa cera tenha copiado bem os dentes, você derrete bem a cera em cima do modelo, para ela não ficar com marcas, com emendas, porque se você está colocando a cera, o gesso que você põe depois, copia a cera, e aí a placa vai ficar cheia de emendas, então aqui nesse caso, por exemplo, a pessoa colocou a cera, só, sem o modelo, e olha lá, a parte de dentro, ela derreteu, tem que copiar os dentes ali, porque vai encaixar na boca do paciente, então, essa placa de cera aí, sem o modelo, ela tem uma chance, só você tirar do modelo, ela dá uma entortada, e aí a placa não encaixa, aí se você força, força, e dá uma emperadinha cera, meu, então, aí tira, então, assim, avalia, às vezes faz com uma cera mais dura, né, em cima, para ela não entortar, por exemplo, então tem gente que segue essa técnica, para não quebrar o modelo, remove a cera, e a cera vai para a múfla, e eu não gosto, eu gosto de pensar com o modelo, porque daí a resina copia os dentes, os detalhes dos dentes, eu não passo esse perrengue, de pôr a cera sem distorcer, né, então, vai com o modelo, vai com tudo, vai com Deus, olha lá, a marca dos dentes, eu gosto de fazer assim, eu poderia tirar já, eu poderia deixar plana, para facilitar o acabamento, então, nesse caso aqui, eu deixei as marcas, como uma segurança, que ela está encostando, mas eu vou ter que planificar isso depois, então, o modelo vai na múfla, ok, que tchau, tchau para o modelo, vai quebrar, infelizmente, cobrir tudo com gesso, é por isso que quebra, vai todo o gesso em volta dele, de novo, como é que você vai separar um gesso do outro depois, tudo, e vai quebrar, tem jeito, então, está aí, a cera, estamos vendo, só a cera, cobrimos tudo, isso daí nós vamos isolar, pode ser com vaselina, na cera não precisa, só no gesso, para o gesso que vem depois, um grudar no outro, então, nós vamos cobrir, fecha a múfla, isola, e fecha com gesso isso daí, fecha tudo, é uma caixa de gesso esse negócio aí, e aí põe na água quente, deixa lá uns 5 minutos fervendo, essa múfla de metal, ela esquenta rápido, junto com a água, bom transmissor, de calor, o metal, então, 5 minutos fervendo, essa cera derrete, não é bom derreter demais a cera, porque depois contamina tudo, e o modelo até fica meio avermelhado, às vezes, porque a cera é vermelha, derrete, às vezes você tira a cera com a mão, sabe, e aí o que sobra, você joga água quente, com detergente, não deixa gordura nesse negócio aí, olha lá, abri, olha que beleza, nem derreteu muito, tira aí com a mão isso aí, mais fácil, joga no lixo, que depois fica aquela monte de cera derretida na água, já sujou tudo a água, tem que trocar de água, então, ó, evitou, né, então, já vai pro lixo isso daí, né, então, é, restinho de cera ali, tem restinho, tem que lavar bem esses restinhos de cera, água fervendo, com detergente dentro, né, olha lá, olha lá o mané lá, então, ô, saudade desse fogão, hein, então, olha lá, vai com cuidado, nunca com salto alto, tomar um escorregão aí, o chão bem apoiado, né, o chão não, o seu pé, né, apoiado bem no chão, e vai, vai jogando aí água quente, cuidado pra não queimar a mão, pode usar luva térmica, né, pra evitar que respingue ali, né, em você, porque a água tá fervendo, e lava bem esse negócio aí, o ideal é depois você ter uma água separada, com detergente também, água limpinha, e jogar por cima também, pra, pra aí zerar a gordura, às vezes eu pego a esponjinha com detergente, e tira a gordura da borda, da mufla, porque se sente que ela tá oleosa, aquele negócio, tira a gordura, gordura é inimigo da resina, e acaba a resina grudando tudo no modelo, depois passa da gordura, né, então, tira a gordura daí, né, então, olha lá, então, sobrou só os dentes, a linha que eu tinha feito lá, com lápis, né, não tem problema, né, o gesso, se tiver alguma quina fina de gesso, desse gesso branco, se é muito fininho, esfarelando, passa o Lecron, tira também, porque às vezes vai na prensagem, o gessinho quebra ali no meio, entra na resina, né, áreas frágeis do gesso comum, tira, né, limpa, tá, olha lá, tem um gessinho pendurado ali, tira fora, ok, beleza, e olha, nesse caso, nós temos ali o modelo, ele tem áreas retentivas, né, ele tem áreas retentivas, tem entre os dentes, tem raízes aparecendo, então, uma forma, que naquela técnica de resina alta, eu passei a cera, lembra? Passei a cera, para tirar as retenções, tal e coisa, só que aqui eu não posso, por cera, que isso vai no calor, a cera vai derreter, vai misturar com a resina, vai dar ruim, aliás, eu já limpei a cera, não posso usar cera de novo, para fazer, I want to, alívio, então, fazer alívio, então, às vezes eu faço com o próprio gesso, pego um gesso, de outra cor, gesso especial, e aí faço bem líquido o gesso, bem sopinha, e aí a gente vai aplicando, assim, nas áreas que a gente não quer, que a resina entre, né, porque senão ela nem encaixa na boca, ela fica cheia de reentranças ali, daquelas áreas retentivas, depois não encaixa na boca, então, eu não tenho feito mais isso, sabe, eu vou na broca depois, e tiro as áreas retentivas, assim, eu vou tirando com o próprio motor, tá, perco um pouco de tempo depois, tá, mas eu não tenho feito isso, às vezes eu faço, quando dá louco, eu vou, tá muito retentivo isso aqui, ah, depois vai me dar um trabalhão, desgastar isso, aí eu faço, entendeu o alívio, mas, pode ser feito depois, prensa, resina, ela vai entrar naquelas áreas, e depois, como você tem um outro modelo, para testar, você tenta pôr o modelo, a placa não encaixa, porque a resina foi nas áreas retentivas, aí você vem tirando essas partes retentivas, até que encaixe no modelo, que você tem uma cópia, por isso que é bom ter uma cópia, nesse caso aqui não tem, eu já fui direto, então, beleza, vamos isolar, aquele gesso, tem que esperar tomar presa, aquele gesso que eu pus ali, de outra cor, o alívio, tem que esperar tomar presa, aqui não pode ser vaselina, porque vaselina é gordura, com a resina vai dar ruim, vai grudar tudo, então, tem que ser o isolante para gesso, isolante para resina, então, para gesso e para resina, como o seu laque, tem outras marcas, que eu não estou lembrando agora, o seu laque fica tanto na cabeça, o seu laque, o meu laque, mas existem várias marcas, é a base de alginate, olha lá, o outro lado também tem que isolar, os dois lados, a cera estava aí, isso que vocês têm que ter na cabeça, a cera estava nesse espaço aí, e a cera foi removida, então, a resina vai ocupar o espaço da cera, então, vamos lá, mistura a resina aí, meu filho, olha lá, bem transparentinha, paciente que é transparente, então, não pus pigmento nenhum, olha lá, eu gosto de pôr assim, ela já um pouquinho mais fluida, porque, ela já vai ocupando aquela piscina toda ali, ela já vai vindo, vai para o outro lado, e tende a não dar bolha, né, então, faço um fiozinho da resina caindo, assim, e já vou inundando aquilo, tomando cuidado para que ela não resseque, ela quase cai meio esbranquiçada, é porque está evaporando o monômero, porém, a fase melhor para preensar é a fase plástica, tá, então, às vezes você pode cobrir com plástico isso, um plástico transparente, tipo de pesa fruta, né, que é aqueles plásticos fininhos, tá, mas em dental, às vezes, eles têm isso daí, plástico para resina, às vezes, a resina vinha junto ao plástico, não veio mais, você cobre, e aí fica esperando a fase correta, a resina é como se estivesse na placa de vidro, né, vai passar pela fase, arenosa já foi, né, aí está meio arenosa, meio pegajosa, né, nessa fase, aí passa pela pegajosa, na hora que o plástico solta, né, não está grudando mais, você pode tirar o plástico e preensar, né, que está na fase plástica, e aí prensa, tem que ter excesso, tem que ter excesso, né, para você ficar tranquilo, então na hora que você está prensando, faz isso daí, olha só que beleza, é certeza que não está faltando material aí, porque quando você prensa, e não sai nada de dentro, você começa a soar frio já, você fala, ai Jesus Cristo, né, então tem gente que prensa com o plástico até, para ter certeza, porque com o plástico você consegue depois abrir de novo, e conferir, ver se está tudo bem, recorta excesso, tá, eu geralmente, eu ponho material a mais mesmo, deixo extravasar, aperto bem, depois eu ponho aquelas placas de tom, que seguram na posição, né, e, e não tem o problema, tá, então lá, está na placa de tom, esse esparafusão, que manteve aquela pressão, de uma tonelada 250, na prensa, eu apertei esses esparafusos, estava tudo com pressão, na hora que eu tiro da prensa, aquela pressão continua na resina, né, dá para fazer aí, essa placa aí, em serrareiro, né, só que tem que ser aço inóxico, isso vai na água, senão, enferruja tudo, né, muito bem, aí a gente tem que quebrar aquilo lá, abrir, quebra tudo, desinclui, dá acabamento e polimento, e você tem a placa, só que você não tem o modelo, aí você queria ajustar, ver se está encaixando na boca do paciente, antes de chegar no dentista, né, tirar algumas áreas que enroscam, você não tem o modelo, você quer ver lá no articulador, né, ver se está encostando tudo direitinho, igual você fez na cera, você não tem o modelo mais, então, complica, então, minha recomendação é, já duplica o modelo, né, antes eu fazia um alívio, assim, com a cera, e já duplicava o modelo aliviado, entendeu? Então, eu fazia esse alívio, e copiava já aliviado, mas eu não faço mais isso, não vale a pena, é mais um motivo de deixar o modelo diferente, eu tenho tentado duplicar igual mesmo, com o mesmo modelo, tá? Então, a gente prova, uma forma de duplicar, não é muito precisa, porque é o ginato, né, a gente molda o modelo, pega uma moldeira, vê se ela está, se tiver, tem moldeira que você dobra, se ela não encaixa, você dobra um ladinho dela, ela encaixa melhor, tal, mas quanto mais fino, menos material tiver dentro da moldeira, mais preciso, fica, essa moldeira de ferro, essa moldeira de ferro, ela é fácil de abrir, fácil de expressar, de abrir, agora tem aquela de inox, que aquela lá é muito difícil, não dobra, aquela lá é resistente, esses furinhos aí, serve para o ginato não soltar, não soltar da moldeira, senão você tira e o ginato fica, a moldeira sai, então ele agarra, o ginato agarra na moldeira, seria bom se eles forem comprar, comprar dessa daí de ferro, dessa moldeira que é flexível, então a gente duplica. E a de plástico? A de plástico, se estiver bem adaptadinha, funciona também, só que você não tem como entortar ela, mas dá sim, se ela encaixar certinho. Não dá como abrir e fechar. Dá certo sim. Então, eu gosto de, gosto não, não esqueçam de hidratar o modelo, não teve o slide aqui, deixe esse modelo na água, senão vai grudar todo esse alginato no modelo, deixa ele uns 20 minutos mergulhar na água, pode pôr detergente também, que ajuda para que o gesso não grude no alginato, ele tem que soltar do alginato. Então, você não quer colocar vasilina, essas coisas, porque são camadas que perdem os detalhes do modelo. Então, a gente vem aplicando o alginato para ele entrar nos cantinhos, isso a gente faz na boca também, pega o vasilina, então aqui também, o modelo para copiar os detalhes, não dá bolha ali na área dos dentes. Então, aí vem com a moldeira, põe o alginato ali, igual a gente fez com o dedo, que ele trabalha com o dedo, então moldei o modelo. Silicone é mais preciso para duplicar o modelo, mas é mais caro, então tem algumas formas de duplicar aí, às vezes precisa ver aí a possibilidade dos materiais e o custo. Então, eu tenho aquela forma que foi aliviada até, eu citei, eu fiz uma cópia, que o modelo já perdeu um pouco os detalhes até, porque já não tem tanta área retentiva, porque eu já aliviei antes, mas repito, eu não faço mais assim, eu prefiro copiar o modelo mesmo, então, modelo original, vou ter dois modelos o mais idêntico possível. Opa, deu bolha ali, opa, meio ponto, dois pontos, um ponto a menos, meio ponto por bolha. Muito bem, então, esse é o modelo aí que eu copiei, copiei, eu montei ele no articulador, eu montei, é o que eu falei, assim, já estou com um modelo aliviado, que eu montei no articulador, eu não gosto, já tem um alívio, um alívio ali, já não é o mesmo modelo, então, eu não tenho feito assim, mas tudo bem, vou mostrar como eu fiz, já delimitei, fiz a cera que precisava fazer, comecei a acrescentar, tal coisa, está encostando, olha lá, estou fazendo embaixo a placa agora, estou fazendo inferior, está encostando todo mundo, incisivos, está engatilhando ali, estou fazendo, tal coisa, aí eu quis fazer guia, guia para o paciente deslizar nessa guia, então, só para vocês lembrarem, quando a guia é no superior, ela fica para vestibular aqui, vestibular, e quando a guia é inferior, quando a gente tem a placa inferior, ela fica para dentro, ela fica pelo lado de dentro, estão colocando uma rampa pelo lado lingual, a gente não vê aqui, só quando a paciente deslizar, ela sobe a rampa, que é a guia anterior, então, eu fui lá, derreti, os incisivos estão encostando ali, quando eles deslizar, eles vão subir uma rampa, então, a placa inferior, dei um acabamento, alisei, passei foguinho, passei algodão molhado, não sei o que, que também funciona para a cera, sete, olha lá a rampinha, fazendo a guia canino, então, olha lá do outro lado também, então, a placa é diferente, a inferior da superior, a função é a mesma, então, a guia fica por dentro, agora uma mufla diferente, para vocês verem essas muflas mais modernas, que serve para tudo, serve para micro-ondas, se você for trabalhar com micro-ondas, né, então, aqui eu não fiz micro-ondas, mas usei ela, é uma mufla maior, vai mais gesso, né, ela demora mais para esquentar, porque é isolante térmico, não é como a de metal, que esquenta rápido, isso até é vantajoso para a resina, que ela vai, a resina vai aquecendo mais lentamente, tá, então, é, olha lá o modelo, vou ter que encher isso aí, tudo de gesso, e deixar só a cera, para fora aí, tá, então, tuxa gesso lá, vamos passar uma vaselininha na mufla, só para facilitar a limpeza no fim do trabalho, mergulhei o modelo lá, tudo com gesso, só fica a cera para fora, ok, a lisa, deixa bem lisinha, tem que isolar, pode ser vaselina, isso, passar vaselina, e aí, fecha tudo com gesso, tá, é bom nessa, para cobrir isso, era bom o gesso pedra, um pouco mais resistente, tá, mas aqui foi comum mesmo, tá, tem gente que faz uma boneca de gesso pedra, e cobre a cera com gesso pedra, umas bolotas de gesso pedra, gesso tipo 3, né, sobre o gesso, aí depois vem o comumzão, tá, é a técnica da boneca, tá, boneca de gesso ou silicone, silicone aqui não precisa, tá, porque é só à toa, tá, então, acho até ruim, para desincluir a prótese, a placa, pode quebrar a placa, então, vai no gesso mesmo que é mais seguro, ok, vai preenchendo, vai preenchendo até extravasar o gesso, tampa, e fecha os parafusos, se você quiser, elas já vêm com parafusos, é uma vantagem, você não precisa daquela placa jeton, né, ou põe na prensa, de levinho, não vai pôr uma tonelada, e 200, o gesso mole, que a prensa quebra, ela é de plástico, aí o gesso tá mole, quebra tudo, tá trinca, então, dá um pouquinho de pressão só, uns 200 quilos, né, só para ela fechar, para não ficar espaço entre as partes, fechou, fechou, então, espera, o gesso tomar presa, ok, aí, quando o gesso tomar presa, aí pode mandar uma tonelada em cima, quando prensar a resina, que aí, a prensa está protegida pelo próprio gesso que está dentro, né, a pressão vai no gesso, não nas paredes da múfla, muito bem, então, de novo, esquenta ela, agora demora um pouco mais para esquentar, para lavar isso aí, porque a cera está mais dentro, ela é maior, vai mais gesso, e o plástico é mal condutor, uns 15 minutos aí, de água fervendo, para abrir 10 minutos a 15 minutos, aí abre, lava a cera, do mesmo jeito que eu já mostrei aí o vídeo, lava tudo, tira as quinas de gesso comum, isola, esse modelo já está aliviado, então, eu já fiz alívio na hora que eu copiei o modelo, então, esse daí é um modelo que já está sem retenções, então, eu não preciso passar outro gesso, né, que nem eu fiz na outra técnica, tá, que eu mostrei agora há pouco, tá, esse era o objetivo, quando eu passava com cera e copiava, e o modelo já vinha sem algumas retenções, aí eu não preciso fazer aquele, aquele agambe do gesso com pincel, colocando retenção, já tinha feito com cera, né, esse modelo já está aliviado, tá, mas eu não achei que não vale a pena isso agora, nesse momento, tá, muito bem, então, bate um arzinho, tira o excesso de isolante, tá, não deixe empoçar muito, passa umas duas, três camadas, mas camadas finas, não lambuza, que nem eu estou lambuzando aí, que esse negócio já estava velho também, né, já estava ressecado, velho, não tem alotado, né, assim, então, quando, né, joga fora, quando estiver assim, então, o material, ele deixa uma camada fina, tá, né, então, a mesma coisa na outra parte, aí misturei, fez para um, pus um roxinho aí para fazer uma graça, ok, preenchi, eu gosto mais, na verdade, de colocar na outra parte da mufa, tá, aí eu fiz assim, não sei porquê, é slide antigo, tá, não gosto de pôr em cima dos dentes, porque, eu não tenho certeza se está entrando lá dentro, entendeu, na prensagem sim, o material vai, mas eu não gosto, pode ser que esteja incorporando ar em algumas partes aí, eu prefiro jogar no piscinão mesmo, lá no piscinão, que é a outra parte da mufa branca ali, é, que tem a parte da placa ali, que eu já mostrei, tá, que é essa parte aí, eu prefiro assim, tá, e aí eu preensei, eu nunca mais faço isso, de colocar resina de um lado, resina do outro e fechar, porque às vezes fica ar no meio, tá, então evite, vai num lado só e aí prensa, tá, então já deu, já deu problema para mim, então, o que eu fiz aí eu não faço mais, tá, então o fato é que eu preensei, não deu problema nessa, tá, vai lá, uma tonelada 250, e aperta os parafusos, aperta os parafusos, né, então, deixa no mínimo 15 minutos de pressão, antigamente deixava 24 horas, diminuiu para 12, diminuiu para 5, diminuiu para minutos, né, no mínimo 15, tá, uma horinha é legal, a pressão cai, a resina acomoda, se aumenta a pressão, fecha os parafusos, tá, e aí polimeriza, né, polimerização pode ser em micro-ondas, a polimerização pode ser naquela termo hidráulica, com calor e com pressão, se não da bolha, né, então a polimerização mais rápida, em torno de duas horas, ou na água mesmo, bem lentamente, que eu acho que é o melhor para a resina, né, não ter distorções, não ter tensões internas, menos tensões internas, então uma polimerização lenta, como o próprio nome da resina já diz, uma resina de lenta, então não passa dali dos 80 graus, né, por 8 horas se possível, então é a melhor forma, segundo a literatura, né, a gente diminui para 5 horas, no fogão, sem muito controle, mas sempre que chama bem baixa, nas primeiras 2 horas, tá bom, para não borbulhar esse monômero, para ele não entrar em ebulição, e aí a placa vira uma placa apururuca, muito bem, então aí a gente abre, né, hoje em dia tem martelete, que é o sonho de consumo, aqui ainda não tenho, né, eu tenho essa chave de fenda quebrada, né, que eu dou umas marteladinhas aqui, ali, 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 né, com cuidado para não quebrar a placa, nem trincar, né, então a gente vem quebrando, né, esse gesso comum, né, é legal encaixar de volta ali o modelo, sabe, então se ele saiu assim, da prensagem, você pega ele e encaixa de volta, porque esse gesso aí é gesso especial ainda, né, duro para chuchu, ele copia bem os detalhes, tudo, tem suas vantagens, mas nesse momento ele é uma desvantagem, tem gente que prefere fazer modelo, com gesso pedra, tipo 3, porque nessa hora ele quebra mais fácil, limpa a placa mais fácil, né, então você tem um pouco menos risco de quebrar a placa, né, então, se você começa a bater no modelo assim, às vezes a placa quebra junto, você precisa de alguma coisa para segurar essa placa e não deixá-la abrir, então eu encaixo ela de volta, eu encaixo ela de volta ali, a placa, na casinha dela, que ela foi prensada, né, que é a contramufla, né, então a gente encaixa ali, e ela está protegida, aí eu venho com a minha chave, o gesso especial tem uma vantagem, ele esfarela menos, e trinca fácil, você bate e ele faz as rachaduras, que às vezes o pedra ele fica afundando, porque ele é mais mole, ela vai afundando e suja um pouco, né, mas assim, o gesso especial tem essa vantagem, ele propaga trincas, né, então você bate e ele já racha, né, então eu vou tirando, olha aí, né, ele faz uma fratura mais evidente do que no gesso pedra, né, e reza para não quebrar a placa, mas ela está protegida, espero, né, então olha lá, o gesso vai soltando, e a placa está lá, protegida, né, às vezes sai dente, às vezes o dente quebra, é por isso que eu falo, não vai, não vai dar para salvar esse modelo aí, né, ele vai quebrar, mas tudo bem, nesse caso aí eu dupliquei, eu tenho o modelo original ali, né, lembrando, o original ainda está comigo, né, se der errado, eu posso fazer tudo de novo, né, então limpa isso daí, limpa tudo esse restinho de gesso, né, tem um pouquinho que fica grudado, você vai com o lecron embaixo da água, vai cutucando, tende a sair, né, às vezes eu uso um ultrassom, que é uma pontinha que a gente tem, que utiliza no consultório, e também no laboratório, né, que ele vai vibrando, e vai estourando o gesso, tá, então ele joga água, né, ele vai trincando esses restinhos, e limpa bem, limpa bem, tá, tem gente que dá um jato de esfera de vidro também, que não agride muito a resina, não o jato de óxido de alumínio, que às vezes eu cito, que é um pão branco, tem uma esfera de vidro que ela agride menos, né, eu vi esses dias numa discussão, tem gente que põe, até o polímero metilmetacrilato, pra jatear com o polímero, né, eles pegam o pózão branco lá, e jateia com o polímero, né, pra limpar essas peças de resina, que não é agressivo, né, é um jato com pozinho, tá, é, é caro o polímero, né, também pra ficar gastando assim, mas tudo bem, então não dá dó, mas eu vi, numa discussão, né, aliás, Luiz foi meu professor, sempre tem alguma coisa que salva a pátria, ok, olha a piscininha lá, olha a piscininha que é a marca dos dentes, eu já podia ter tirado na cera isso, né, eu gosto de trabalho, na verdade, né, mas tudo bem, eu tenho certeza que tava encostando, e ainda tenho, então eu vou ter que tirar essa borda da piscina, e deixar só o ponto vermelho, que as cúspides, a ponta da cúspide tá tocando ali, né, então eu vou passando a broca, olha lá, nesse sentido, tá, a broca, você sempre respeita a curva de Wilson, né, se o dente tá inclinado assim, esses dentes aqui, do lado direito do paciente, tá inclinado assim, um pouquinho pra lingual, você passa a broca assim, ó, no sentido do dente, porque se você começa a achar que a placa tem que ser plana, assim, por exemplo, chega uma hora, você fura aqui, ó, fura aqui, onde tá encostando, então você tem que inclinar um pouco a broca, respeitando, olha bem a inclinação do dente desse modelo, e vai na inclinação do dente, respeitando a altura das cúspides, né, então vem planificando, tirando a piscininha, ó lá, vem tirando, né, olha lá, a marca de dente, não pode, a pessoa trava ali, ela vai morrer ali, olha que anil mordo, é assim mesmo que eu gosto, não, não quero, eu quero que ela, esqueça a posição habitual dela, né, então, olha lá, encaixou, eu tenho um modelo, né, original, pra testar se ela tá encaixando, isso é legal, né, não distorceu, a minha segurança que vai chegar na boca vai encaixar, só se a moldagem for ruim, né, mas, então, ter o modelo no final do trabalho, depois da prensagem, é uma vantagem, olha lá, eu eliminei um trabalho que o dentista ia ter, de encaixar ela, porque às vezes fica pegando em algum lugar, ele não entra, né, aí você põe carbono por baixo da placa e aperta, aonde encosta é porque ele tá atrapalhando, você vai tirando as marcas, põe o carbono fino, bem fininho, tipo o acufilme, e aí coloca a placa, aonde encostar você tira, chega uma hora ela encaixa, você foi tirando as áreas retentivas, né, mesmo com alívio, às vezes precisa de um ajuste, tá, então, aí a placa encaixou, beleza, quando chegar na boca, maior chance do dentista ter menos trabalho, né, então, agora falta ajustar a parte oclusal, a parte de cima da placa, eu já planifiquei, mas não sei se tá encostando, né, então, vou lá, isso sempre acontece, incrível, pô, mas na cera tava encostando tudo, eu até deixei as marcas dos dentes, pra ter certeza que tava encostando, e aí planifiquei, não tirei a mais, os pontinhos vermelhos ficaram, por que que só tá encostando atrás, Jesus? Sempre acontece isso, acho que é uma, né, uma distorção, a contração de 7%, a prensagem, o excesso, geralmente você põe no articulador, né, quer dizer, eu já tô, eu já tô, ganhando um tempo aí, né, tô ganhando um tempo aí, pro dentista, porque ia acontecer isso com ele na boca, né, não na boca do dentista, na boca do paciente, ele ia colocar na boca do paciente, morde, só toca atrás, aí ele ia ter que ficar ajustando, né, então vai lá, tá tocando só atrás, aquele pontinho da cuspe de balanceio, não precisa, pode tirar fora aquele pontinho que tá pra vestibular, o negócio é aquela cuspe de trabalho, a lingual do superior, que tá ali tocando só ela ali, no molar inferior, né, o molar superior tocando no molar inferior, então eu vou tirando, né, eu vou tirar, tiro ali com a broca, aí bate o carbono de novo, opa, já melhorou, ó, já tocou o outro lado, então vamos tirar, vamos ver se a gente consegue tocar lá na frente, aí tira mais um pouquinho, cada pontinho desse, sempre seguindo a curva de Wilson, inclinação dos dentes, tira, tira, tira e bate o carbono, aí tira, bate o carbono, chega uma hora que toca por igual, você vê o ponto de contato lá na frente, né, de uma maneira geral, ela tá encostando, olha lá, já tem uma guia, 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 é, canino, que foi feito ali, essa daí é a placa inferior, exato, olha lá, a guia tá pra dentro, olha lá, tá vendo, o canino deslizou numa rampa, ó, o superior deslizou numa rampa que tá no inferior, pra dentro ali, entendeu, então, olha lá, guia canino funcionou, né, uma vista posterior da placa, né, olha aí, paciente, usando essa placa embaixo, né, foi uma placa inferior, né, desliza aí, meu querido, olha lá, deslizou, subiu a rampa, né, deslizou essa guia incisiva, então, simulando aí, né, o ideal pra TM, né, quando a gente desliza pra frente, a TM, né, a mandíbula desliza pra frente e pra baixo, né, agora, quando ele morde, toca tudo por igual, se ele desliza, sobe a guia, poderia ser plana? Plana, poderia ser, rampa nenhuma? Poderia, o dentista muitas vezes, pede placa plana, aí você não faz guia, se ele quiser fazer no consultório depois, ele faz, né, então, nesse caso aqui, já foi feito com guias, tá, pra vocês verem, olha lá, a guia incisiva, tá marcada aí com o carbono, ó, esse risco é o guia incisivo, né, o incisivo veio tocando ali, né, pra ele deslizar, e ali do lado tem um risquinho também, é o guia canino, né, o canino veio raspando naquele risquinho ali, fazendo então, essas guias, placa plana com guias, tá, placa plana com guias anteriores, tá, então, uma placa aí, pra causar relaxamento, pra não arranjar os dentes, desprogramar, essa posição habitual do paciente, ele vai, tende aí, pra uma relação cêntrica, né, que é a posição mais centralizada, aí, do côndulo, na fossa mandibular, então, então, às vezes dá bolha nesses processos aí, né, até citei isso na aula de resina, na aula de resina eu já falei, alguns motivos da porosidade, às vezes se a placa fica muito grossa em algum lugar, ou uma dentadura, o céu muito grosso, às vezes dá uma, dá umas porosidades, parece que tem um monte de bolinha na parte grossa, né, no livro de materiais está porosidade por contração localizada, do Anusavis, ele cita como porosidade por contração localizada, porque é uma área espessa, contrai mais, né, então, porque tem muita resina, 7% de muito é muito, né, então, é, pode causar aí algumas porosidades por contração localizada, ou você deixar o monômero ficar evaporando, e a placa e a resina estão todas esbranquiçadas, e se prensa daquele jeito, ou você mistura inadequadamente os componentes, nem mede nada, ficou uma sopa, e aquele material ficou com muito monômero, aí pode dar porosidade, ou na hora que você prensa, não sai nada de dentro, ih, rapaz, aí você fala, acho que deu, tinha resina pra caramba, deu, deu, só que se não deu, ficou um espaço vazio lá dentro, a resina não teve pressão, a resina ficou lá dentro, ó, de boa, né, então, quando você abre, não falta resina só onde faltou, ela está cheia de bolha, não sei o que acontece, um pouquinho de resina que falta, ferra tudo, né, então, material insuficiente, eu gosto de ver excesso, beleza, ou, que nem eu falei, pus resina de um lado, pus resina do outro e fechei, não faço mais isso, às vezes você incorpora ar no meio, e ela não consegue sair aquele ar, né, então, quando você põe de um lado só, a resina tende a fluir pelo modelo, e copia tudo, agora você põe resina do outro, do outro, aí a resina fica um sanduíche, dizer ar, cuidado, não faça isso, evite, evite, tá, então, e aquecimento rápido, esse daí, resina termo, botou água, em meia hora está fervendo, complicou, o monômero vai ferver junto, tá, aquecimento rápido só pode quando tiver pressão, numa termo hidráulica, né, aí a pressão modifica a ebulição da água, a ebulição, e a temperatura de ebulição tem interferência pela pressão, né, modifica, e aí não vai dar, não vai dar bolha, agora, se for na panela aqui ao ar livre, e aquecer rápido, complicou, tá, então, é, mas vai voltar? Não, não, assim, falei sobre a rápida, falei sobre a termo, né, aqui só faltou o classificador a vácuo, que a gente, a gente mostra com calma na quinta, tá, acho que deu pra absorver bem, dar uma pesquisada nas variações das técnicas, tá, em formas parecidas, iguais, só que diferentes, né, pra gente aprender.